Na verdade, toda a população pode tomar vacina. As contraindicações são muito relativas, principalmente se você estiver em vigência de algum estado infeccioso, seja ele respiratório, urinário ou gastrointestinal. Se a pessoa estiver em vigência de uma febre, de um estado infeccioso, ela não deve tomar vacina. Caso contrário, na realidade, toda a população, a partir dos dois meses de idade, tem indicação do uso da vacina como forma de se prevenir das doenças respiratórias durante o inverno.